O silêncio dos espaços infinitos me apavora. Essa frase, lembrada pelo antropólogo, me lembra a primeira vez que vi a Amazônia do Alto e sintetiza bem algo que percebi ao longo dos milhares de quilômetros que percorri para fazer esse filme. Para mim, se existe algo que guardo da experiência com os índios e de toda essa viagem, é que nunca estamos sozinhos diante da Amazônia. A Amazônia vive. E se ela quiser, pode dar um ponto final nessa nossa vontade de moldar o universo ao que achamos que ele deve ser. O silêncio dos espaços infinitos ainda vai fazer-nos calar a boca. A Amazônia vive. E se ela quiser, pode dar um ponto final nessa nossa vontade de moldar o universo ao que achamos que ele deve ser. O silêncio dos espaços infinitos ainda vai fazer-nos calar a boca. A Amazônia vive. Um dos mais influentes pensadores do mundo atual, o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, ajudou-me a entender um pouco melhor a relação entre o homem e a natureza para os índios. São incontáveis os mitos indígenas que começam. No começo, os animais eram gente. No começo, tudo era gente. Até há mesmo um mito, Caxinauá, se não me engano, que começa radicalmente. No começo não havia nada, só havia pessoas. Para a gente o problema é... não existe esse tipo de problema. Bicho é bicho, gente é gente, né? Agora lá as coisas não funcionam bem assim. Os índios americanos, como milhares de outras culturas tradicionais do planeta, eles entendem que a espécie humana não tem o monopólio da alma. Ou para falar como os índios às vezes falavam para a gente, para simplificar, tudo é gente, todos os animais são gente, planta também é gente, tudo é humano. Os animais também são humanos, os porcos são humanos, as onças são humanos, os jacarés, as árvores, eventualmente até objetos e artefatos possuem um componente invisível que é humanoide, que tem uma forma humana. Existem várias maneiras de dizer isso. Às vezes eles dizem, por exemplo, que os animais são gente por debaixo de uma roupa. Isso que a gente vê é só uma roupa. Quando os animais estão longe da nossa visão, eles tiram essa roupa e ficam iguais a nós. Isso faz com que por trás desse invólucro, dessa roupa de bicho, exista sempre uma alma humana genérica. Um duplo humano, um estado humano. Dizem os índios que isso gera uma série de consequências e indagações. Por exemplo, o que nós comemos quando comemos os animais? O que matamos quando matamos animais e derrubamos árvores? Afinal, se todos são seres humanos, isso deverá ter consequências. Não é um mundo de Walt Disney, no qual todos os animais são gente, olha que bonitinho. Precisamente porque todos os seres são humanos, você tem que saber onde pisa. Porque você nunca sabe com quem está falando, quem está ouvindo. E não pede quem você está pisando literalmente. Não se faz nada impunemente, dizem os índios. Viver é muito perigoso. E é preciso muito cuidado para não ofender esses outros seres humanos, essas outras gentes na concepção deles. Não porque o universo seja frágil, mas porque, ao contrário, nós somos muito mais frágeis. É preciso medir e pesar as consequências do que se faz, uma vez que a vida envolve uma troca de vidas e de mortes. O universo se torna extremamente interessante e extremamente perigoso. Então, a ideia de que o universo é essa coisa cinza, tediosa, no qual só nós, nós só podemos falar conosco mesmo, não temos diálogo com ninguém mais, porque nenhuma outra espécie, porque nós somos sozinhos no universo. O nosso é famoso, como dizia o Pascal, o silêncio dos espaços infinitos me apavora, porque é como se a espécie humana estivesse inteiramente só na criação, porque só nós fomos criados por Deus desse jeito. O resto é essa coisa que a gente vê que é totalmente... É como se o resto da vida fosse toda morta, sob o aspecto espiritual. A criação toda a vida, porque é como se a espécie humana estivesse inteiramente só na criação, porque só nós fomos criados por Deus desse jeito. O resto é essa coisa que a gente vê que é totalmente... É como se o resto da vida fosse toda morta, sob o aspecto espiritual toda a vida é morta espiritualmente não tem vida só tem vida material só nós temos a vida espiritual então estamos reduzidos a só falarmos conosco mesmo então o humano está reduzido a um monólogo digamos da espécie a espécie humana é monológica ela só pode falar consigo mesma ou com Deus que é o seu respondente o seu interlocutor o seu único interlocutor cada vez mais descubro que não se vai para a Amazônia impunemente acho que eu só pude entender um pouco mais esse universo depois que eu fui falar em São Paulo com outras pessoas quais as maiores diferenças entre a minha concepção de mundo e a deles? já começa digamos na relação homem-meio ou homem-terra se a gente quiser para chegar mais fundo porque digamos eu acho que para os povos indígenas a terra não pertence a eles a terra não pertence a eles são eles que pertencem a terra para nós a terra é um objeto inerte certo? mensurável e digamos apropriável ela pode nos pertencer coletivamente individualmente etc mas enfim a questão da propriedade já é imediatamente colocada mais fundo mais fundo porque digamos eu acho que para os povos indígenas a terra não pertence a eles são eles que pertencem a terra para nós a terra é um objeto inerte certo? mensurável e digamos apropriável ela pode nos pertencer coletivamente individualmente etc mas enfim a questão da propriedade já é imediatamente colocada digamos a terra não é separada a floresta não é uma entidade separada de gente de bicho de planta de espíritos e portanto você tem que tratar do ponto de vista cosmológico com esse todo é a floresta é a casa do povo Yanomami se chama floresta só se chama urihi aonde que os povos Yanomami vivem que vivem há muitos anos caçar coletar cuidar então isso é para nós diferente além disso a luz é outra o calor é outro a umidade é outra o ar é outro mas talvez o mais estranho de tudo seja a proximidade excessiva de todos no cotidiano sempre com muita gente do lado eu falo isso porque eu sempre vivi de uma outra maneira até porque na cidade viver sozinho é normal já entre os índios é o contrário não tem nada mais esquisito do que morar sozinho também não sei se eles entendiam direito o que eu estava fazendo lá porque eu não estava com a minha mulher filhos ou pais foram horas em que eu mesmo me perguntei eu falei oh filhos ou tes vår Born é o que eu lembro o que eu disse eu levo a minha mulher eu disse Obrigado.